Música Daí pessoal, hoje no Amnésias vamos falar um pouco sobre o Natal. Uma data muito importante para todos os cristãos, que marca o nascimento do grande Rabino e Mestre Jesus de Nazaré, que trouxe a todos nós a Boa Nova, que todos nós somos irmãos e que todos nós devemos amar uns aos outros. Essa data do nascimento desse grande profeta, mestre e grande humanista que foi Jesus Cristo, durante pelo menos 15 séculos, foi comemorada de uma forma familiar entre os grupos. As pessoas se reuniam em torno de uma árvore que tinha uma série de simbologias. As pessoas contavam a história do Rabino e contavam também como foi a trajetória da sua vida após o seu nascimento em Belém. Se montava o presépio, as famílias se confraternizavam, mas a questão do presente ainda não existia. Essa questão do presente e de recebermos alguma coisa no Natal, ela começou a surgir lá no final do século XIX, com o desenvolvimento da sociedade industrial e de consumo. Foi quando grandes empresas interessadas em vender vão criar a figura do Papai Noel, que é um híbrido de uma série de seres lendários e santos que existiam pela Europa por aquelas épocas. de vermelho, simbolizando uma empresa da época de refrigerante, este bom velhinho entrou para a história midiaticamente, deturpando completamente a mensagem do grande Rabino. E uma coisa lamentável é que hoje, se sairmos às ruas e perguntarmos aos jovens o que simboliza o Natal, pouquíssimas pessoas sabem ou pelo menos lembram da existência de Jesus Cristo, o que é terrivelmente lamentável e perigoso. Nós temos que retomar, de fato, o caminho e retomarmos essas comemorações e lembrarmos de quem, fato, foi o grande Mestre Jesus. Então, fica aqui a minha mensagem de Natal. Eu desejo a todos, de fato, mas de fato, um feliz Natal. E que a mensagem do grande Mestre prevaleça entre nós e seja falado pelas gerações e que a gente não esqueça. Que o mais importante é nós amarmos o próximo como a nós mesmos e sermos justos e bons. Era o que tinha para ser dito e assim foi.